Você é o cara que, pô, né, pô, filho dos maiores apresentadores do Brasil, rodou muito nos lugares, com um lugar assim que teve o privilégio, obviamente, que você fala, pô, fora daqui, óbvio. Mas lugar, você diz um país, uma cidade? Um país, uma cidade, você é uma cidade, um lugar que você fala, mano, esse lugar é inesquecível, eu amo essa parada aqui. Eu achei, posso falar uma coisa muito louca, Caraíba. Caraíba. Achei uma puta energia demais o lugar. Bahia. Eu odeio aquela turma, aquela foto bem viu, aquela casinha verde. Não, mas eu achei o lugar ilhado. Eu tenho vontade de pegar um trator e pivou um bar aqui, cara. Uma reta escavadeira e pivou um bar na casa. Todo mundo tira foto naquela bosta. Bem-vindo, então é Caraíba. Ninguém perguntou, caralho, onde você tá? E todo mundo põe a porra daquela... Eu vou contratar um trator e já vai ver o que eu vou fazer. Ibiza também é demais. Ibiza é legal. Demais. Cara, o pacalha é legal. É de lá. Ah, DC10. Do caralho. Ibiza é muito louco. Ibiza é bonito. É legal. Que lugar legal. Eu tive o privilégio de conhecer Ibiza por causa do Pânico. Eu fui por causa do Pânico também. É bonito. É que você foi comigo? Eu fui com a Sabrina. Não, mas você ficou três dias, dois dias? Uma semana. Depois vocês chegaram. É? Eu saí e vocês chegaram. É. Você ficou em Santo Antônio lá? Ah, não lembro, Carioca. Aí já não lembro. E aquela cidade não dorme, né, meu? Não, esquece. Esquece. Ali é 24 horas. Eu acho que a Ibiza tem aquela coisa bem... Eu falo, a padaria do Brasil, né? Que você sai na rua, os caras tão aqueles bêbados contando piada. Você sabe que nos Estados Unidos acabou a balada, os caras vão sério pra casa. Não, e a balada acaba, meu, uma da manhã, né? Sabe aquela coisa? Tem os lanches na porta, tem aquela coisa na... Ibiza tem. Eu fui pra balada... Tem três caras de polícia, os caras vão todo mundo... Olha que você tá começando a animar, sabe? Acabou. Mano, acendeu a luz. Eu, cara, que porra é essa? Ah, depende de Las Vegas não, hein? Não, Vegas não, mas eu tava em Orlando. Ah, Orlando. Acendeu a luz da balada. Orlando é balada com a... É do clipe. É do clipe, caralho. E o cara vai... Não, a balada... Acabou sem a frozen na balada. E o cara vai te tirando, irmão. Aí eu com a garrafa de vodka ainda, porra. Falei, vou levar, não vou deixar aqui, caralho. Não pode andar na rua. Se eu não pode levar, tem que deixar... Pode deixar, tem que deixar aqui, tem. Então, pera um pouquinho. Virei no lixo e dei pro cara. Falei, você vai tomar a minha vodka que eu tenho o cu, irmão. Coloca a garrafa vazia pra você. Dá pro samba, mandou pra você. Jogo no lixo, mas não vou dar pra você, malandrão. Mas sinistro, né? Você falou de Vegas. É fogo aquele negócio, né? De não ter varanda, o pessoal não pular, né? Sabia, né? Sim, sim. Que não tem janela. Deus louco, velho. O cara perde tudo no cassino. É triste isso, né? É. É bravo. A jogatina é foda, né, irmão? É complicado. Se você não tem estrutura pra aguentar... Então, olha que louco. O cara rodou o mundo inteiro e Caraíba te marcou. Acho que foi de energia, assim, do lugar que você falava muito demais. É, a Bahia... Não foi esse, deve ser legal. A Praia de Espelho... É, também é... É que Praia de Espelho é antes. Você tem que atravessar, né? É Trancoso, é Praia de Espelho e Caraíba, né? Acho que tem uma... Acho que é nessa hora. Eu conheci a Praia de Espelho. Caraíba, Caraíba especificamente, eu não conheci. Não. Não gostou. Floripa. Legal. Já passou. Eu passei um Réveillon do caralho em Natal, irmão. Natal. Puta, legal pra caralho. Mas é ano novo, né, Natal? Nossa, hoje é dia. Hoje ele tá inspirado. Hoje, meu amigo... Puta que pariu. Ah, pirada. Anedotas do Maravilhoso. Noronha, será que ele... Eu não curti Trancoso, que muito cheio. Muito cheio. Você comeu arroz, feijão, bife, trezentos contos. Aquele quadrado, né? É que eu conheci Trancoso há, sei lá, dezoito anos. Há vinte anos. Eu fui no Réveillon. Na época que não era nem... Mal tinha balada, assim. É, eu gosto de... Assim, eu fui algumas vezes fora de época, muito legal também. Eu já peguei... É, então. Deve ser a época. Porque mesmo cheio, você não anda na cidade. Quando você tá com uma turma de amigos, legal. Memo. Você pode estar em qualquer lugar que você vai achar do caralho. Assunción, tamo junto, mano. É. O rolê vai ser da hora. Vamos pra Assunción, caralho. Não. Não, eu fui atravessar a fronteira. Se o dado eu leste, juro por Deus, cara. Eu que tá brincando. Gravando. Que eu meti de Ronaldinho Gaúcho, né? Quando ele foi preso, eu entrei de Ronaldinho Gaúcho na fronteira de moto com os malucos. Ah, não. Pra saber se a polícia ia me prender. Ah, uma zoeira. Mano, já cheguei na cidade. Eu, patrullo, mano. Já vem o tio com um puta de um revólver. Fala, quanto você quer levar em um revólver? Um três oitão. Fala, mano, que porra é? Eu não quero. Caraca. O cara, o camelô, te dá um três oito. Segura aí, pai. E cê já não tambou as balas aqui e tal. Custa tanto. Pô, já leva aí, meu. Falei, que isso, cara. Maravilhoso. Eu quero pedir um três oitão na rua. E cê nem pediu, né, meu? Toma aí, ó. Toma aí um três oitão aí. Caralho. Falei, que isso, cara. Caralho. Né? Três oitão. Caralho. Mas então, Caraívas, você recomenda. Caraívas, achei de energia do lugar. O rolê com a galera. Legal pra caramba. Pipa é muito legal. Eu nunca fui pra Pipa. Todo mundo fala que é demais. Puta, é demais, cara. Não conheço também, não. Tem muito lugar legal. Eu tenho uma turma de amigos meus que sempre passam um réveillon lá. Pipa é maravilhoso. Vai que cê não vai se arrepender. É muito legal. Praia Perfeita. Onde fica, cara? No Conoco. Não, uma Praia Perfeita. É, saber que é o nome. Olha eu, velho. Onde é a Praia Perfeita? Uma Praia Perfeita, pô. Só falando de praia. Uma Praia Perfeita. Praia? Caraíva, então, também? Cara, não. Praia. Praia Perfeita. Que é a Praia Perfeita? É areia e água salgada. Não, tem toda a sua... Não. Qual que é a Praia Perfeita? Cara, nunca fui pra Fernando de Noronha. De jeito que as praias lá são maravilhosas. Eu nunca fui. Eu também nunca fui. No Conoco também. Mas, deixa eu pensar. Eu gosto de Lopes Mendes. Lopes Mendes é maravilhoso, né? Ele é grande. Ele é grande. No Conoco. Mas vou te falar também. Ali, cê pegar a praia de Ipanema. É, legal, né? Puta, que cê é uma coisa... O Rio tem essa onda, né? Eu acho o Rio do caralho. Eu vou te falar. Cara, eu sou o... Paulista é mais carioca. Meu, eu adoro o Rio de Janeiro. É triste, né? Cê vê como tem muita coisa de criminalidade. Mas aqui também tem, né? Muito. Também, né? Mas é que eu acho que o... Não, o Rio é taxa. O calibre é pior, entendeu? É, o calibre realmente. Aqui deu merda. Às vezes você pode dar uma merda grande, mas tem a chance de ser uma merda pequena. Lá, normalmente, a merda é maior, entendeu? Eu digo de crime, enfim. Sim, sim. Mas eu acho o Rio muito, assim, muito do caralho. É um lugar muito especial, né? Caralho lindo. É um outro lugar. Cara, aí o Rio de Janeiro tá empatado de energia, meu. Cê chega... Pousando ali no Santos Dumont, se você vai pelo Santos Dumont... Ah, o visual é maravilhoso. O que ele visou é o melhor que é possível. O cara é... É muito louco. O visual do Rio é foda. É. É muito doido, né? Ah, é a pintura de Deus na terra. Cê fala do Rio de Janeiro. É, o Rio é... Você tem razão, meu. O Rio é... O visual do Rio é muito louco. E eu gosto do Carioca, meu. O grande média do João, meu. Porra, tá se saindo... Porra, meu. O Rio é muito louco.